Andei meio sumida, mas agora eu voltei, voltei gente. Fui pro Rio, tava naquele encontro de empresários que falei, né? Um grupo que eu faço parte, muito importante fazer parte de grupos. E voltei pra obra hoje, tô aqui na obra só alinhando, vendo produção. Porque eu larguei o Almir na obra, sério. Larguei o Almir na obra e aí a obra não anda, aquele cara tá tão novo. É tipo assim, você quer aprender a ser montador foda, montagem foda? O Almir é o cara. Vai fazer um negócio de serviço assim, ó, que ninguém mais faz. Mas aí eu tenho que ficar atrás, acelerando, acelera, 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 acelera. E até tudo isso que eu falo lá na imersão de steel frame, né? Vai ter imersão de steel frame, esse mês a turma tá lotada já. Tá lotada, né? Mas na imersão de steel frame a gente falou isso. A gente falou sobre as técnicas de montagem, gestão, gerenciamento, cronograma, planejamento, né? Detalhes de execução, como é que você deixa tudo perfeito. Olha, gente, que coisa linda! Ah, e vai até lá em cima. E aí o que eu fiz hoje, né? Pra gente adiantar. O que eu fiz? Sentei lá com a engenharia e falei, vamos puxar logo o Andame daqui. Que a gente vai adiantando. Qual tá sendo a estratégia? Pra vocês saberem. O Almir, bendito seja, está deixando a estrutura perfeitamente alinhada pra a gente apiar. E quando for fazer a colagem do EPS, não lixar quase nada, entendeu? Ser bem mais simples a execução do EIFES. Tá vendo? E falta um pedacinho ali embaixo que a gente não ia fazer, mas a gente conversou com o cliente hoje e a gente achou melhor fazer, porque senão ia ficar esquisito, né? A fachada toda com o sistema e aí o finalzinho com o outro sistema. Não tem sentido. Então a gente tá fazendo isso. Ó. Misericórdia, senhor, esse negócio aqui. O que acontece? Eu tenho uma tabela de produtividade, que até no foco eu coloco. Mas é aquela uma tabela que vai mudando. Eu vou melhorando ela constantemente. Por quê? Dependendo da sua situação, a produtividade é uma ou outra. Por exemplo, em cima do Andame, cai produção. Quanto mais alto, cai produção. Acesso de material, cai produção. Superfície desnivelada, cai produção. Aí você vai caindo, 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 caindo. Aí o negócio que eu queria que durasse uma semana, tá durando duas. Pois é. Vai, eu queria que durasse seis dias de trabalho. Foi doze já. E aí tem descarga de caminhão, essas coisas assim, é triste, viu? Mas a gente tem que tomar cuidado. Mas ó, vai. Mas aí a gente vai alinhando com o cliente, melhorando, né? E é bom que depois o povo pega o ritmo e o restante faz mais rápido. Então, graças a Deus, tem outro pedaço pra fazer mais rápido. Mas vocês estão vendo como é que tá? É isso aí. Fala, pessoal. Estamos aqui na obra e eu quero mostrar um detalhe importante pra vocês. Como vocês têm acompanhado, a gente tá prendendo várias mãos francesas, vocês estão vendo? Na viga de concreto. Chegou aqui na parte, no térreo, onde que não tem a viga de concreto. É aquela parede bloco estrutural, sabe? Bloco cerâmico estrutural. E aí, nesse lugar, você não consegue botar o chumador, porque a parede é oca. Mas e aí, como é que a gente faz, Helena? Como é que a gente soluciona todo esse ponto? O que a gente já adotou isso? A gente fez duas soluções diferentes que eu quero mostrar pra vocês. São soluções que você pode adotar na sua obra quando você tiver que fixar a sua estrutura em um lugar que é oco. Tá? E aí, a gente sempre recomenda fazer preenchimento, né? O ideal é preencher. Mas tem vez que você não vai preencher, quebrar, pra botar massa, esperar a massa secar e etc. Então tem algumas outras soluções que a gente vai mostrar aqui pra você agora. Então, ó, peguei um projeto aqui agora. Vou mostrar aqui pra vocês o que que aconteceu. Ó, vocês estão vendo ali que tá com vários buraquinhos? Ali foi onde a gente tentou furar o concreto. O concreto não, né? O tijolo e não deu. Ele é oco e tava quebrando. Então o que que a gente adotou, né? Ali, no primeiro pedaço, a gente deu um apoio. Um apoio a mais. O que que a gente fez? Vou mostrar aqui pra você. Vem cá comigo. Ó, a gente tem pilar de concreto aqui. E a gente tem outro pilar de concreto ali, ó. Onde que o Almir tá? Aí o que que a gente fez? A gente pegou, botou um perfil extra. Tá vendo aqui, ó? Um perfil extra preso em um pilar e depois em outro pilar. E aí os montantes aqui, ó, fixados neles. Tá certo? Ó. Tá vendo como é que fica? Qual foi a outra opção que a gente adotou? Porque a gente tem uma porta aqui no meio e o caminho não conseguiu. Mas você vê que demorou. E mesmo assim dá problema, ó. A gente pegou aquela bucha borboleta. Não tem uma bucha branquinha que a gente usa pra dry? A gente botou a bucha borboleta. E prendeu com a bucha borboleta e o parafuso. Ô, aqui, ó. O Almir me deu uma bucha. Aqui, ó. A buchinha borboleta. Isso aqui a gente usa pra dry, ó. Ela é super resistente. E aí a gente botou duas buchinhas. Ah, Helene, a carga de vento, blá, 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 blá. Cara, isso aqui é o térreo. É bem menos pressão. É bem menos carga. É bem mais tranquilo. E logo aqui em cima eu tenho uma mãozinha. Vocês estão vendo? Então não dá muito ruim, não. E aí a gente pegou e fez essa fixação. Tá vendo? Da mão francesa com as buchinhas borboletas. Se você quiser reforçar mais, você pode usar aquela bucha com haste metálica. Só que aqui, como é que a gente tá com... Olha, caiu o fio aqui na minha cabeça. Só que aqui, como a gente tá botando duas buchinhas, tá com perfil a cada 40, tá fixado em outros lugares. É tranquilo, mas que o suficiente. Importante vocês verem isso, né? Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês importante que aconteceu aqui na obra. Olha só. A gente botou um parafuso sem travado. E aí você vê como a qualidade de parafuso é tudo, né? O que aconteceu isso? Vocês estão vendo que o parafuso perdeu arroz? Pra vocês verem como é que é diferente, viu? Cara, parafuso tem que ser estrutural. Parafuso no steel frame. Se o parafuso não for bom, perde a rosca, perde o aperto, perde tudo, gente. Não dá certo. Você não pode botar qualquer parafuso, não. Tem que tomar muito cuidado mesmo, viu? Vocês vendo que mesmo a gente aqui se deu mal no parafuso. Nem lembro qual foi a marca, não, viu? Já vou falando, acho que vocês perdem. Não sei qual foi a marca, não. Mas é isso aí. E aí tá a nossa estrutura. 100% alinhada. Dá tchau aí, Júlio. Ê, Júlio. E a gente tá arrumando aqui, ó. Tá arrumando os pisos todos pra começar a botar as placas. E Almir pentelhando a minha vida. Se eu deixar a obra, não anda, não. Ele quer catar pelo em ovo. Mas tá bonita só, gente. Aqui, ó. Tá bonita. Tá vendo? Esse paredão todo vai fazer aqui, ó. Esse paredão todo também. Eu deixei o Almir aqui na obra, gente. Ele tá catando pelo em ovo. Pelo em ovo. Pelo em ovo. Vocês não têm noção. É sério.